Fala galerinha, esse já é o terceiro saco de feijão que eu compro da marca Garofino, que estava na promoção 699, e eu achei que o primeiro que era mar-condicionado no mercado, e não era aquele bem limpinho, eu achei que era aqui em casa e não era, porque minha casa é muito limpa, eu tenho muito cuidado, e aconteceu de ir com dois gelos e dar esse problema. O segundo saco é a mesma coisa, esse aqui é o terceiro, e hoje eu fui ver, ele está assim, cheio de tapuruzinho, cheio de bichinho, e aí eu tenho que ficar fazendo isso aqui para cair e limpar um a um, às vezes tem aquelas vespinhas, tá? Aqueles, ó, ele por dentro, ó, eu notei que minha casa estava tendo vespas, uns mosquitinhos, e o pior é isso, que esse feijão acabou estragando toda a minha farinha, meus outros macarrões, farinha de quibe que eu tinha, arroz, tá? E infectou minha casa inteira, tive que pagar profissional para vir desinfectar, e descobri que era o feijão, tá? Olha isso. E é justamente da marca Garofino, tá, pessoal? Então, não compre essa marca Garofino, olha aqui, ó, eu estou tendo que tirar um a um, vídeo não é feito, tá? Olha aqui, ó, isso aqui depois ele começa a virar uns bichinhos, tipo uns tapuruzinhos, ou vespa, e elas criam asas e começam a invadir seu lar todinho, e começa a ter praga dentro da sua casa, e começa a comer todo tipo de produto, tá? É o terceiro Garofino que eu jogo fora, porque eu não vou comer, porque eu não sou pouco, eu sou muito limpo e higiene, tem higienização na minha casa, minha casa é muito limpa, tá? E é da marca Garofino, eu não sei se eles, na hora de fabricar, não colocam alguma coisa aqui, deveria ter algum produto químico que se colocasse nisso aqui, pra que não ocasionasse isso aqui, tá, pessoal? Porque as outras marcas de feijão não tem esse problema, ó, tem um tapuruzinho andando aqui, ó, uma vespinha, e eles viram bichinhos de asas, tá, tipo borboleta, eles comem feijão todo. Então, não compre a marca de feijão Garofino, tá, não compre, pessoal, tá bom? Dica do Maurício da farmácia aí, e massa é certa, é o terceiro quilo que eu vou jogar fora, e o pior, joguei fora um monte de arroz por causa desse feijão e tive que pagar 300 reais para desinfectar a minha casa inteira para o profissional, para limpar aqui toda a minha casa, tá? Porque estava enchendo de bichinho a minha casa, e eu não sabia onde veio, e então que eu descobri que era o terceiro, e aí eu falei, é do Graofino, é do feijão Graofino, tá? Então não compre. Não sei se vocês vão conseguir vir aqui, ó, aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, isso tudo, ó, vai mexer, ó, ó, ó. Tá vendo? Então não te, não compra esse feijão Graofino não, tá, pessoal? Ele não vem limpo, tá? Ele vem mal acondicionado, não vem com algum tipo de que eles tinham que colocar, não sei o que que é, porque eu não trabalho na área, mas eles tinham que colocar algum produto químico aqui que não desse esses bichos, tá? E aí já é o terceiro feijão desse, o pior. Estragou toda a minha comida que eu tinha na minha dispensa, e ainda teve problema na minha casa que eu tive que pagar pra, é, um técnico pra vir tirar essas vespas que minha casa ficou, ó, assim, ó, lotada dessas vespinhas com asa em toda a minha casa. Quarto, cozinha, banheiro, e devoramos todos meus mantimentos em casa.